Estou de volta para a gravação de mais um dos 180 vídeos que eu prometi para você da saga da segunda fase de concursos para cartório. Hoje eu vou considerar que o ex-organizador cobrou uma jurisprudência do STJ na sua prova. E é o seguinte, é possível proibir condomínio inadimplente de usar áreas comuns do condomínio? E aí, meu irmão, você que não está pagando as taxas de condomínio, você pode ser impedido de usar o salão de festa? Você pode ser proibido de usar a quadra esportiva do seu condomínio? Sim ou não? E aí, fala para mim, não pode estar o STJ no RESP. 1.564.030 com a relatoria do ministro Matos Aurélio Belize, julgamento do dia 9 de outubro de 2016, disse, ó, o condomínio, independentemente de previsão em regimento, que tem muito regimento abusivo, não pode proibir, em razão de inadimplência, condomínios e seus familiares de usar áreas comuns, ainda que destinadas apenas a lazer. Essa foi o que decidiu a terceira turma do STJ, o número do RESP eu já dei para você. Perfeito? Moçada, olha só, se você quiser saber quais são os 10 passos infalíveis para você arrebentar na segunda fase de concurso pagatório, aqui embaixo eu vou deixar, ó, na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o site, vou deixar também o WhatsApp da minha equipe para você saber quais são esses 10 passos e para você arrebentar na sua próxima segunda fase. Perfeito? Quer saber como que, por exemplo, a Bruna tirou 9,25 depois de fazer um fórmula, já na primeira ou segunda fase dela, cara, descubra esses detalhes ainda hoje. Ó, e a dica transformacional de hoje é a seguinte, feito é melhor do que a mentira do perfeito que você nunca vai executar. Simplesmente pare de falar e comece a fazer. E no meio da execução, faça tudo para você ser o melhor do planeta daquilo que você está fazendo. Tchau!